Foi criado o primeiro clipe de músicas utilizando o Sora, e falando nela, a China lançou uma IA, que gera vídeos a partir de comandos em texto, e que parece ser tão boa quanto a Sora. Além disso, a Amazon lançou a sua própria IA, em que inclusive é possível criar aplicativos. Sam Altman, CEO da OpenAI, comentou sobre o GPT-5 e gerou bastante expectativa. E temos também novos recursos no chat GPT. Essas são algumas das notícias dessa semana, então fica comigo até o final desse vídeo para você ficar atualizado sobre o que está acontecendo. O meu nome é Tainara e seja muito bem-vindo ao canal Negócios em Mente. Aqui você aprende tudo o que precisa sobre marketing, negócios e inteligência artificial para fazer parte do 1%. Vamos começar falando sobre a Força Aérea dos Estados Unidos, que fez grandes avanços na integração entre inteligência artificial e jatos de combate. Como foi demonstrado em um voo de teste realizado com o F-16, que foi controlado por inteligência artificial, e com o secretário da Força Aérea, Frank Kendall, a bordo. Aqui inclusive tem algumas imagens, eu vou passando para o lado aqui para a gente conseguir ver. Então imagens desse teste que foi realizado, e eu já vou te falar mais detalhes também. Isso representou um avanço significativo na Força Aérea. O teste foi realizado agora em maio de 2024. O jato controlado por IA se chama Vista, e ele completou esse voo de teste muito bem-sucedido, que aconteceu na Califórnia. Durante o voo, que durou uma hora, a IA inclusive fez várias manobras com uma velocidade de até 800 km por hora, e com até 5 vezes a força da gravidade. Mas essa tecnologia ainda está incompleta, então eles ainda estão em fase de testes e melhorias. E a Força Aérea está vendo isso como um avanço revolucionário na aviação militar, já que jatos não tripulados oferecem uma opção mais acessível do que os caças tripulados. Além de proporcionar um ataque inicial mais seguro, permitindo entrar em um espaço aéreo hostil, só que com muito menos risco para os pilotos. Mas claro, isso levantou muitas discussões e preocupações. A principal preocupação é essa IA em plantar a arma sem ter autorização humana, o que pode acabar resultando em muitas perdas de vidas. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha também se pronunciou, pedindo maiores restrições aos usos de armas autônomas. Apesar dessas preocupações, a Força Aérea vê essa evolução como algo muito necessário, oferecendo vantagens em custo, estratégia e segurança dos pilotos. Como podemos perceber, estamos ampliando cada vez mais os usos da inteligência artificial, então em vários setores diferentes. Falando sobre o uso da IA, Warren Buffett comentou que tem sérias preocupações em relação ao mau uso da inteligência artificial, especialmente por ela melhorar a capacidade de fazer golpes e fraudes. Inclusive, nos últimos vídeos de notícia, nós vimos casos reais de fraudes que foram feitas utilizando inteligência artificial, então já é algo que está acontecendo. Ele demonstrou essa preocupação em uma reunião anual de acionistas da Berkshire Hathaway, onde ele ressaltou a natureza dupla da IA, então tanto seu potencial para o bem como também para o mal. Ele alertou principalmente sobre como essas tecnologias podem criar vídeos reais que parecem a pessoa, tanto na imagem como também na voz. Embora ele reconheça que tem avanços significativos da inteligência artificial que podem ser usadas para muitas coisas boas, ele comenta também que não entende muito bem como essa tecnologia funciona. Mas enfatizou a importância de sermos cautelosos com esse tipo de tecnologia, já que ela pode causar danos e já está causando. Ele também compartilhou uma história pessoal, onde encontrou um vídeo seu pedindo dinheiro, e que era muito real para ele, foi até estranho, porque pareceu muito real, só que foi feito utilizando um deepfake. E esses alertas servem como uma grande chamada para a ação, tanto para a indústria como também para os reguladores, para abordar os potenciais riscos da IA, garantindo que seu desenvolvimento e uso seja feito considerando a ética e também medidas de proteção. Agora vamos para a próxima notícia. A China lançou a sua primeira inteligência artificial que cria vídeos a partir de comandos em texto, chamado Vidu. Ele foi desenvolvido por uma empresa chinesa que está aparecendo o nome aqui, em conjunto com a universidade que o nome também está aparecendo aqui na tela. Por enquanto, o Vidu pode criar vídeos de até 16 segundos e com uma boa resolução, mas até o momento o acesso não está disponibilizado para todo mundo. Só que tem um vídeo de demonstração e eu vou deixar ele tocar aqui para a gente ver algumas coisas que essa IA consegue criar. Alguns exemplos de vídeos já criados, como por exemplo, esse que apareceu do barco, o cachorro nadando na piscina. Assim, são vídeos bem interessantes, né? São vídeos muito bons, mas que ainda podem melhorar bastante. Alguns deles, como por exemplo, aquele outro que apareceu do gatinho, eu achei que poderia ter ficado um pouco melhor, mas tem outros que ele cria que ficam muito bons, que realmente nem parece que foram feitos com um IA. Esse aqui ficou bem diferente também. Esse ficou bem legal. Esse também ficou legal. Comenta aqui, inclusive, o que vocês estão achando desses vídeos, se vocês gostaram ou não. Vamos ver se vai aparecer mais. Sim, que bonito. Seja em IAs de vídeo, de texto ou imagem, o mais importante é o prompt utilizado. É o que vai garantir uma saída de qualidade, seja uma resposta de texto, uma imagem ou um vídeo. Com o mestre dos prompts, você desbloqueia todo o potencial do chat GPT e outras IAs de texto, alcançando resultados 10 vezes melhores. E isso sem precisar ser um engenheiro de prompt. São mais de 12 mil prompts separados por categoria, como marketing, atendimento ao cliente, produtividade, criação de conteúdo e muito mais. Clica no link que está aqui na descrição ou no comentário fixado para você ver tudo em detalhes. Agora vamos falar sobre o chat GPT, que liberou dois novos recursos, que é o histórico de conversação e chats temporários. O primeiro, como o próprio nome já diz, traz novidades em relação ao histórico de conversas. Antigamente, os usuários que não contribuíam com dados para ajudar a melhorar a IA não conseguiam ver o seu histórico de conversa. A partir de agora, essa restrição foi removida e mesmo quem não compartilhar dados para melhorar o chat GPT poderá acessar o seu histórico. E a OpenAI garantiu também que a opção de não contribuir com esses dados será respeitada e vai continuar valendo. Então mesmo que você tenha acesso ao histórico. O segundo novo recurso é o de chat temporário, que faz com que as conversas que você tem com o chat GPT não fiquem aparecendo no histórico. E para selecionar, é só vir aqui em cima, onde tem o modelo, e selecionar chat temporário. Depois clicar aqui em continuar e pronto. A próxima notícia também é sobre o chat GPT. O CEO da OpenAI, Sam Altman, comentou em uma palestra na Universidade de Stanford que o próximo modelo de A que eles estão criando, que é o GPT-5, terá um avanço muito significativo se comparado com o GPT-4, que atualmente é o modelo mais atual. Ou seja, basicamente que o GPT-5 vai ser muito melhor do que o GPT-4. E será uma diferença perceptível, de fato. A empresa informou que está focada em melhorar o desempenho e a precisão. Segundo o Sam Altman, o GPT-4 vai ficar até um pouco embaraçoso quando comparado com o GPT-5. Ou seja, o GPT-4 vai parecer meia boca quando comparado com o GPT-5. Ainda não tem uma data certa para lançamento, mas ao que tudo indica, vai sair ainda esse ano. Eu mesma já criei bastante expectativa sobre o GPT-5 e estou aguardando o lançamento para testar tudo o que vai ter de novo e, claro, para mostrar aqui para vocês. Inclusive, se você está gostando desse vídeo, já aproveita para curtir e se inscreva aqui no canal para nos ajudar a chegar a 100 mil inscritos e para você ficar sempre atualizado quanto ao que está acontecendo no mundo das IAs. Agora vamos falar sobre a Sora, a inteligência artificial da OpenAI, que cria vídeos a partir de comandos em texto e que foi lançada no começo desse ano, de 2024. Mas ela ainda não foi lançada ao público, apenas para um seleto grupo de pessoas, tanto avaliadores, para testarem áreas críticas para danos ou riscos, e também para um pequeno grupo de artistas visuais, designers e cineastas. Agora, uma dessas pessoas, escolhidas pela OpenAI, desenvolveu um clipe de música. Eu estou me referindo ao Paul Trillo, esse que está aparecendo aqui em cima, nesse post do X. Ele criou o que está sendo chamado de o primeiro videoclipe desenvolvido utilizando a Sora, da OpenAI. O vídeo foi feito para o músico Wash It Out, em seu novo single, The Hardest Part. O vídeo tem 4 minutos e são uns zooms rápidos que vão mudando de uma cena para outra. Eu vou mostrar aqui para você ver como que ficou. Vou mostrar uma parte dele. Não vou deixar a música para não ter problema aqui no YouTube, mas com esse vídeo aqui a gente já consegue ter uma noção mais ou menos do clipe. Deixa eu ver se... Acho que um pouquinho dá para deixar da música, né? Agora você já tem um pouco de noção também de como que é essa música. E esse foi o vídeo criado. Realmente ficou um vídeo bem dinâmico, né? Com tantas mudanças, assim, de cena, não tem como ele não ficar dinâmico. E esse efeito de zoom ficou bem legal também. E inicialmente nem dá para perceber que foi feito com o IA. Se eu mostrar esse vídeo para alguém sem ter comentado que foi feito por IA, dificilmente essa pessoa vai pensar que foi feito dessa forma. Em sua conta oficial aqui, ele postou que teve essa ideia há 10 anos atrás, só que tinha meio que deixado para lá. Ele também afirmou que o vídeo foi feito juntando 55 clipes de um total de 700 clipes gerados utilizando a Sora. E aí ele juntou tudo no Adobe. É impressionante, de fato, mas também muitas pessoas criticam a Sora da OpenAI por violarem direitos autorais de artistas humanos ao utilizarem na produção seus trabalhos anteriores sem consentimento. Sem consentimento e também sem alguma forma de compensação. É uma discussão muito válida e que vai precisar de muitos debates ainda. Mas agora vamos falar sobre a Amazon que lançou seu primeiro assistente de IA, o AmazonQ, que foi anunciado inicialmente lá em novembro de 2023. E é mais voltado para desenvolvedores e empresas, mas que agora foi liberado para o público geral. O AmazonQ é um assistente de IA para auxiliar empresas, podendo lidar com dados internos e realizar tarefas mais complexas, como codificação, planejamento e raciocínio. Também é voltada para desenvolvedores e a promessa é que ela vai facilitar o trabalho, ajudando a otimizar os fluxos de trabalho. E ajuda funcionários também respondendo perguntas com base em dados empresariais. Então, com base na documentação da empresa. Ele oferece esse assistente em diferentes versões. Então, eles têm o AmazonQ Business, que ele fala aqui que pode ser personalizado para os seus negócios. Você pode conectá-los aos dados, às informações e aos sistemas da sua empresa com facilidade por meio de mais de 40 conectores integrados. Então, usuários corporativos como profissionais de marketing, gerente de projetos e programas e representantes de vendas, entre outros, podem ter conversas personalizadas, resolver problemas, gerar conteúdo, executar ações e muito mais. Além disso, tem também o AmazonQ Developer, que é o especialista para ajudar em todas as tarefas de desenvolvimento, permitindo que você transfira tarefas manuais demoradas, desde codificação, testes e upgrades, até solução de problemas e otimização dos seus recursos da AWS. Tem também o Amazon QuickSight, que é um serviço unificado de Business Intelligence criado para a nuvem que oferece painéis interativos, relatórios paginados e análises encorpadas, além de recursos de consulta em linguagem natural. Então, ele aprimora a produtividade de analistas de negócios e usuários corporativos, utilizando recursos de BI generativa para criar rapidamente visuais atraentes, resumir insights, responder perguntas sobre dados e criar histórias de dados usando linguagem natural. E, por fim, a nova funcionalidade é o AmazonQ Apps, disponível apenas em prévia e dentro do AmazonQ Business. Ele permite que as pessoas criem aplicativos de IA mesmo sem entender nada de programação, apenas com comandos em texto. Então, você fala qual aplicativo quer criar e a Amazon vai gerar. Inclusive, comenta aqui nos comentários se você gostaria de ver um vídeo só falando sobre a inteligência artificial da Amazon, com as suas funcionalidades e tudo o que dá para fazer. Bom, como você pode perceber, tem várias novas IAs surgindo. Então, você não precisa depender só do chat GPT. Inclusive, nesse vídeo que está aparecendo aqui, eu te mostrei oito alternativas ao chat GPT que são muito boas.